Em 16 de agosto de 1945, na China, era capturado pelo Exército Vermelho de Soviéticos, o Imperador Puin, o último imperador da China. Quase ao mesmo tempo, também capturaram a Imperatriz Wang Hong, que apesar de doente, foi colocada numa jaula onde as pessoas podiam ir vê-la, como se fosse um animal de circo. Em 1946, ela foi deixada de alimentar, tendo morrido de fome e separada do marido.